Você se considera uma pessoa ansiosa e sabe qual o limite da sua ansiedade? O Rede de Olhares desta quarta-feira faz uma pausa nesse corre-corre do dia a dia para refletir sobre ela, a ansiedade. Venha conversar com a gente ao vivo no horário das seis e meia da tarde. E eu espero você! Tchau!